Ah, adoro! Minha família! Sua família? Família toda! Minha mãe tá sentada, Elisabeth, Dona Beth, minha irmã Gisele, que tá ali, meu pai, que usava bigode, muito bom, João Felipe. Todo mundo tinha medo dele quando ele usava bigode. Mas todo mundo tem, você e sua irmã? Não, eu não, eu não foi muito por aí, a gente tem uma outra relação, mas assim, tipo, os primos, meus amiguinhos, todo mundo, meu pai tem um vozeirão, a gente chegava com esse bigode, todo mundo, ah! Mas por que que sua relação com ele, você falou que era outra? Não era uma relação de, era uma relação já de parceria? Já, já, desde sempre, assim, ele sempre me deu muito limite, porque eu realmente precisava. Ele sabia o que tava fazendo. É, ele e Dona Beth, foram maravilhosos, aliás, beijo, assim, maravilhosos mesmo, e são, gente, é, acho que eles construíram uma coisa muito bacana, que é, foram me dando limite, a adolescência foi um período muito difícil, foi quando eu comecei a fazer teatro, e aí, imagina, você vê aquela coisa toda, você quer ficar no palco pra sempre, mas eu fui estudar, estudei, fiz faculdade, tudo, meu pai tinha isso, ele falava pra mim, se você não fizer faculdade, souber inglês e souber nadar, não vai rolar. Então, eu fui atrás dessas coisas. Cumpriu essas três metas. Cumpri essas três metas, e até hoje, assim, a nossa relação é de muita amizade, é bem o que tá astral dessa foto, com a minha irmã também, minha irmã, a Gisélia. Olha só, eu acho que ele queria dizer pra você que tá orgulhoso e mandou um recado, vamos ouvir. A Suzana sempre foi muito agitada, né? E desde criança, ela dizia que queria ser atriz. Isso daí, aos 4, 5 anos de idade, ela já fazia pecinha nas varandas dos vizinhos. E veio trabalhando de cima desse objetivo. E conseguiu, então, se matricular no tablado, fez o curso de atriz, e de lá pra cá não parou mais, né? E agora tá aí uma escritora boa, uma filósofa, e que a gente tem que bater palmas pra ela. Palmas pra você também, né? Porque muito do que você é, como você disse, é ele que ajudou nessa construção, né? Total, eu acho, assim, eu acho tão lindo, família. E quando, assim, meu pai, um elogio desse na televisão, sabe? Isso me dá mais gás ainda, obrigada, pai. A gente sempre faz querendo agradar muito pai e mãe as coisas, né? Mas muito! E às vezes, quando não agrada, fala assim, peraí que vocês vão ver o final! É, em alguma hora vai dar certo, peraí, acredita, confia! Confia em mim! Então, sempre foi essa relação, assim, mas meu pai é uma pessoa muito bacana mesmo, minha mãe também. Então, obrigada, pai, obrigada! Eu tô muito feliz também de ter você aqui, e é muito bacana mesmo. Obrigada, pai.